Uma dúvida não menos interessante do que as que têm sido trazidas. Doutor Saulo Ramos, esse doutor eu devo escrever com maiúscula ou minúscula? E essa dúvida serve para vários outros títulos, ou para todos os outros títulos. Eu tenho, por exemplo, o professor Vicente Raul, esse professor com letra minúscula ou com letra maiúscula? O ministro Sidney Benetti, eu devo escrever ministro com maiúscula ou com minúscula? Desembargador Carlos Ortiz, devo escrever desembargador com minúscula ou com maiúscula? Santo Agostinho, devo escrever o santo com maiúscula ou com minúscula? Se vocês observarem, o procedimento é o mesmo. Eu tenho um nome genérico, nesse caso doutor, professor, ministro, desembargador e santo, e tenho a especificação com o nome próprio de quem é a pessoa que está sendo referida no caso aí. Pois bem, o que eu quero dizer, e é muito simples, é que o acordo ortográfico de 2008 permitiu as duas possibilidades. Posso colocar com minúscula e com maiúscula. Então, doutor Saulo Ramos, minúscula ou maiúsculo, doutor? Professor Vicente Raul, minúsculo ou maiúsculo, professor? Ministro Sidney Benetti, minúscula ou maiúscula, o ministro? Desembargador Carlos Ortiz, desembargador com minúscula ou com maiúscula? Santo Agostinho, santo, minúscula ou maiúscula? Não há problema algum. Eu apenas chamo a atenção para uma questão que pode ser importante. Por questão de desconhecimento de algumas pessoas, ou um doutor, ou um desembargador, ou um ministro, ou um professor, ou às vezes até um santo, por desconhecerem a situação, podem achar que quando o santo, o desembargador, o ministro, o professor, estão escritos com letra minúscula, possa isso talvez significar uma diminuição. Não é verdade. Eu, na minha atividade profissional, para não correr risco algum, embora seja optativo, eu uso maiúscula.